Bom dia, bom dia, bom dia, com muita... Legia! Estamos aqui, já tomamos café, hoje o Rafa fez café pra gente O Fê tá aqui tomando O Hugo tá dormindo ainda Temos uma noite... Ah, não foi 100% Ele acordou bastante, mas eu colocava o chupete e ele dormia Mamou às 4 Um pouco, mas chorou, aí dormiu E quando foi 6, ia dar 6 horas também, ele acordou Só que aí ele não conseguia mamar, tava existindo na luz dele Eu ia até fazer lavagem, né? Mas aí ele mamou e dormiu de novo Aí ele ficava dando umas acordadinhas no berço Eu ia lá, colocava a chupete e uma hora ele dormiu Aí fazendo até agora, são 8,57 É recorde de dormir, é tanto que eu sei E hoje eu tenho um papinha dele pra fazer Eu só tenho uma congelada, mas eu quero fazer uma novinha A roupa dele eu vou tirar, que já deve ter secado E fazer um almoço também Mas vamos lá, o Rafa hoje vai subir de novo pra obra Estamos acabando a parte de cima Depois eu vou mostrar pra vocês Hum, tô ficando pouca A gente vai fechar a jalagem logo, logo Então, vamos daí, né filha? Bom, eu nem gravei muito pra vocês mais Porque antes de ir pra igreja Eu desci na minha cunhada, eu vi que o cachorro dela tinha morrido Ele tava ruimzinho já no chão Ele tava dando convulsão Ele não tava legal já Só que ele só tava respirando Na hora que eu desci lá, ele já tinha parado Aí eu fui falar com ela lá, avisar Aí eu fiquei lá um pouquinho Depois eu fui pra igreja Mas ele já tava ruim já faz uns dias Já tá bem pelinho, tinha 14 anos Mas... Mas é isso aí, gente Vamos cuidar da vida, né? Depois eu vou gravando pra vocês um pouquinho No meu dorminho, tá, gente? Olha, bom dia pro pessoal Eu acordei hoje tarde Tô aqui legal Né? Senão ele tava ruim hoje? Estava, meu amor Hum? Vou até levantar aqui, ó Um pouquinho pra ele ficar mais alto Pra conseguir respirar melhor Né, filha? Vamos comer uma frutinha? Vamos comer, meu amor? É A respiração Ai, mãe Ó, gente, hoje eu vou fazer a papinha do Gu De chuchu Abobrinha E batata doce Batata doce eu nunca tinha feito pra ele E hoje eu vou estrear a batata doce Então eu sempre ponho um legume Que eu nunca fiz no meio, né? Porque se der alguma reação Eu sei que é ele que dá nele E eu vou colocar também a lentilha Ó Eu compro essa lentilha aqui Ela desfaz na água É mó bom Mamães de papinha aí, testem Ela desfaz totalmente Depois eu mostro pra vocês Quando ficar pronto E vou fazer assim E vou colocar franguinho Não vou colocar carne hoje, não E só Esse monte de cartota aí Você tá limpando tudo, mãe? Eita, doce Olha os dentes lá É assim, o dia inteiro com a mão na boca Agora, gente Olha, olha o que me O que me aguarda aqui, ó Ó Esse monte de roupa Vou ter que passar, gente Essa semana eu não consegui Porque eu gostava daquele jeito E eu tenho que sentar, né? Passar com calma E é bastante Tem dele, tem minha E ainda vou tirar aquelas lá Do varal que eu pendurei ontem Também eu tenho que passar E vamos ver hoje Vamos ver hoje Vamos ver hoje Se o Gustavo fica de boa Ele tá quietinho ali De boa Tá saindo bastante secreção dele Então ele deu uma espirrada Que já aliviou bastante Então vamos ver Tá tudo melhorando Graças a Deus Não é fácil Essas crianças doentes Gente do céu Agora minha cunhada Subiu aqui também A nenê chorando Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando Ele não parava de chorar, gente Aí a gente reparou, né? E ela agorfa bastante, né? A barriguinha dela Tava inchada demais Então era gases, né? Só que aí ela foi no médico Não sabe o que que era Aí o médico falou Que era cólica, né? E aí ele Passou simeticona pra ela E falou pra ela fazer bastante massagem Só que ela não conseguia nem fazer massagem E aí tem essa cadeirinha do Gu aqui Que é papum, gente A criança sentou aqui e faz cocô Aí ela chegou aqui e botou ela Porque não amassa a barriguinha Ela fica mais retinha Rapidinho ela fez cocô Se vazou todinha Passou o inchaço na barriga Pra você ver como que é a criança, né? A gente fica desesperada Por isso que eu falo Eu amo É uma delícia ter filhos Mas essas partes que eles ficam ruins A gente sofre junto É tão... Por isso que eu falo Eu não quero mais filhos, gente Eu não quero Deixa grande, melhor Até que a gente entende Tudo que eles têm Mas é isso aí Olha aí, gente Como ficou a ervilha Ela derrete todinha Então eu não fico em pedaço, né? Aí a gente amassa tudo E bota nos potinhos E congela Aí eu deixo umas duas A de hoje De amanhã fora E o resto eu congelo Bom, gente A papinha, ó Já tá no esquema Tem vários pedacinhos, né? É, pedacinho não, né? Não deixo amassado Demais, né? Já tá com fome ali Já virou Eita, pude Vamos popar? Vamos Ele já tá reclamando É, eu Não gostaria dessa papinha Porque batata doce Eu não curto Mas como nós temos Acostumar a criança A comer de tudo, né? Nós somos culpados, né? De não acostumar as crianças A comerem essas coisas Então vamos botar batata doce Também pra ele Né? Olha a cara Olha como já tá Olha lá É Ele deita e vira Vamos lá Vou dar papá pra ele Quem vai tomar banho? Ai, que delícia esse pé, mãe Que pé gostoso Ele tá com essa manhã De ficar comendo os pés É Ah, gente Deixa eu contar pra vocês Eu Tô usando essa fumadinha aqui, ó O Gustavo, ele tem Fimose Então eu tô usando a Postec Eu usei no Felipe também E, gente Já abriu já O negócio é bom Um Cinco Quatro dias que eu já tinha Já Já tinha aberto bastante Aí a Fimose vai sair Vai sair essa Fimose Oi, gente Minha cunhada voltou com a nenê De novo pro hospital Ela não tá legal Ela vai em outro Agora pelo convênio, né? Porque aqui Onde a gente mora Não tem hospital particular, né? Então ela vai ter que ir lá pra Jundiaí Aí ela vai passar a cadernê lá Pra ver Porque ela Acho que amanhã Parece que amanhã a gente sabe Que não tá legal Não é cólica Porque, assim Ela tá querendo gorfar Ela gorfa bastante Mas ela tá querendo gorfar E não sai Parece que tá voltando pra trás Aí ela chora, né? Então vamos ver Ela vai levar ela lá Pra ver, né? Se O que que é Ver se faz algum resumo Alguma coisa, né? E eu estou no fígado de novo Sobrou fígado ontem Vou ver se eu vou no ar de cruz Amanhã pra comprar Mostrar a casa pra vocês Agora vai, hein, gente? Ele tá fazendo a parte do meio Tá vendo esses blocos aqui? É onde vai O... O... A laje E onde vai fechar Vou chamar ele pra almoçar Nem dá mais pra ver Nem dá pra ver direitinho Agora tá tudo alto E o dia está lindo Quem acordou? Já tomei meu remédio Ao vento E pra ajudar, gente Esse tempo já tá seco Foi até o que o médico falou, né? O povo bota fogo nesses matos Olha o cheiro de fumaça Tá vindo aqui de baixo De novo Eles já estão com os nariz Tudo seco Já não chove aqui Gente, já faz mais de um mês Eu acho que não chove aqui Tá terrível De secura E o povo põe fogo ainda É demais Ah... Gente, minha sobrinha Sabe o que que ela tinha? Refluxo Eu sempre soube Eu sempre soube Desde que ela nasceu Essa menina, ela chora, gente Sempre chorou muito, muito, muito Desde bebezinha E... E a minha cunhada nem dormia Era a noite toda choranchada Chorava o dia inteiro mesmo Eu sempre soube isso Que era refluxo E aí os médicos nunca falaram Que não era nada E ela já levou no médico e tudo Sempre falou que não é nada Agora ela foi lá no convênio E é refluxo, realmente Deram até remédio Aí tava doendo porque ela vomitou de madrugada Então machucou dentro dela E aí ele deu até o remédio pra refluxo tudo Você vê como que é Tem médico, é uma preguiça E ela levou no hospital aqui público De manhã não era nada Era cólica Tá vendo como que é? Ei Ei Ei, mamãetinha Agora eu vou passar roupa Vamos tomar vergonha na cara E passar roupa Você vai deixar a mamãe passar roupa? Você vai deixar a mamãe passar roupa? Vai, né? Ele não morre as reações? Você não vai dormir Eu tô irritado Minha mamãe veio aqui passear Curtiu o sol, né? Vamos jogar Vai lá jogar com o primo, vai Eu vou filmar você jogar bola Vocês jogaram embora Você vai no voo? Tá Pergunta se eu consegui passar minha roupa Até agora nada O Gustavo não quer nem dormir E você só prontou Né, seu Felipe? Tô aqui, ó Vou tentar dobrar essas roupas aqui Aquelas que não passam, sabe? Shortinha, essas coisas E eu vou tá aqui, ó No chão E não dorme Já tentei fazer ele dormir várias vezes Ele tá com sono, mas não dorme Tá enrolando, né, Gustavo? Mas tá bom Vou dobrar essa roupa Vamos ver o que eu consigo eliminar aqui um pouquinho E vamos ver se eu passo hoje Se eu passo amanhã Vamos ver o que vai rolar Vamos ver Pra vocês verem como que é É... Eu dei o peito pro Gustavo e nada dele dormir Desde as 5 horas Ele mama um lado, mama o outro E nada, e nada, e nada, né? Aí, falei Vou dar comida pra ele A janta, 6 horas Agora são 6 e 12 Fui Duas colherzinhas Não queria mais E eu vi que ele tá Esfregando o olho E nada, nervoso Falei Vou fazer uma mamadeira Fiz 100... Aqui, ó Tá com a mamadeira na mão Fiz 120ml Isso aqui só Metade ainda Só isso Mamou Dormiu Ele tava querendo a mamadeira Pra vocês verem como que é Não tinha leite O meu peito tá murcho, né? Porque ele já tinha mamado bastante Então Não sai assim Muito sai Eu acho que deve sair gotinho Coisinhas um pouquinho Ele ficar nervoso Aí não quis mais Ele queria a mamadeira pra dormir Não dormiu Tá dormindo Agora vamos ver Vê se ele não vai dormir muito também, né? Porque senão a noite já viu É uma beleza, né? Agora vou fazer um café da tarde E a minha roupa ainda tá ali Vou tentar dobrar agora Já que ele dormiu E o Rafa tá lá na obra ainda Já escureceu Mas ele quer terminar a massa Aí já acordou Né? Seu pai fez barulho, né? Durou 20 minutos Hein? Só isso Dormiu Piguita Olha essa bagunça Vê se eu posso Olha o outro lá Também bagunchando É O que é isso? Pai Depois de um dia de obra E aí? Você não vai querer engatirar não? Seu irmão engatiou com 7 meses É Com 7 meses É mesmo, né pessoal? É É mesmo Eu colocava ele de barriga pra baixo Eu coloco ele Ele não gosta não Mas ele fica já na posição Mas cai Eu não gosto Fala gente Eu não gosto E eu pego colar Eita a tosse Tá melhor a tosse hoje É Oi gente Nós vamos nos despedir por aqui Eu vou dar banho no Gu Agora Eu vou tomar banho Já são 9 horas da noite Né Gu? Cara Eu já tô com chono Gente O peixe de dormir Porque amanhã é o novo dia Né? E eu já tô podre Consegui dobrar aquelas roupas lá E guardei Mas Amanhã é o novo dia Amanhã tem jogo do Brasil Eu acho que amanhã eu gravo pra vocês também Amanhã também eu tenho médico E é isso aí gente Uma ótima noite pra vocês Que vocês tenham uma semana abençoada Beijo no coração e até o próximo vídeo Tchau tchau gente